o dia das crianças. Então, eu tenho aqui, todos os seus problemas acabaram. Vou falar do Festival de Brinquedos Brasil Atacado. Gente, gente, muita diversão, muita alegria, tudo isso na hora de comprar os brinquedos pro dia das crianças. Você vai aproveitar, viu? É economia de verdade com oferta todos os dias. Confere comigo. E só aqui, você tem até 20% de desconto para a revenda e divide em 10 vezes no varejo. Festival de Brinquedos Brasil Atacado é diversão e alegria. Economia de verdade com ofertas todo dia. Brasil Atacado. Economia de verdade no dia das crianças. Vou até repetir pra você, ó. Boneca Milk, gente, só R$ 25,99. Sabe o peão, aquele com o lançador? A partir de R$ 13,99. Aonde? Só na Brasil Atacado você tem até 20% de desconto para a revenda. E, ó, divide em 10 vezes no varejo. Aproveita, eles possuem duas unidades. A nova loja tá linda aqui em João Pessoa, ali na BR-230, logo ao lado da Polícia Civil no Geisel. Você pode ligar para o número 2018-2018-3200. 2018-3200. Ou então na outra unidade que fica em Campina Grande, ali na Presidente João Pessoa 287. Você liga para o 3321-2828. 3321-2828. Festival de Brinquedos Brasil Atacado. Ofertas imperdíveis para o dia das crianças. Cuida, cuida! Gente, vamos falar agora de um assunto...